O novo da alma para a sua vida, Deus te abençoe. Olha, o Senhor nos conhece, Ele sabe o que cada um de nós estamos pensando ou o que venhamos a fazer, Ele já sabe. O salmista vai destacar isso, ele vai relatar, ele vai afirmar isso lá nos seus salmos, no salmo 139, verso 1, diz, olha, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Então, o Senhor conhece todas as coisas, Ele nos conhece porque Ele é onisciente, Ele sabe o que cada um de nós estamos passando, estamos fazendo, então confie em Deus, acredite no Senhor, tenha esta certeza, tenha esta convicção em depositar em Deus a sua esperança, a sua confiança e a sua esperança. Deus te abençoe, se inscreva no canal do novo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te. E aí Obrigado.